Fala meu povo! 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 acessando e tudo mais que é o quarto que ela usa o quarto normal que a gente viu da segunda classe a gente viu o grande aquário que tem um restaurante então a primeira classe cada família tem um vagão tem um vagão, aí a gente viu um que é o da menina que foi presa aí a gente viu a sala de maquinista e a sala da Melanie que são dois lugares diferentes sala da menina e sala da Melanie basicamente foi isso e a escola, a sala de aula tem a agricultura tem a pecuária a gente viu o abatedouro lá só que ele foi destruído aquilo ali morreu, não existe mais será que não existe mais carne? não, existe, só que não ali deve ter mais de um vagão de comida aquele ali a gente viu sendo destruído aí tem a parte de baixo também do trem, tem o fundão mas assim, você concorda que a gente não viu muito, a gente viu algumas cenas estratégicas que estão acontecendo ali, a gente não explorou o trem de fato não tanto que essa ida do Miles and Miles lá pra frente pra ele ser maquinista tipo, a Melanie falou ah, passando aqui pro vagão dos maquinistas tipo, ele vai morar lá ele não vai ter acesso aos outros lugares estão colocando ele de refém na outra ponta do trem entendeu? é é isso que estão fazendo com ele e ela é muito inteligente porque ela vai mudar a cabeça dele só que mostrou nesse episódio tipo, ela matou a Josie ela quebrou o dedo dela lá com a pistola de gelo de gelo com o nervoso disso é mas ela não aguentou a pressão ela vomitou de nervoso isso, tipo é uma parada que tá além dela é ela assumiu um papel ali mas é uma parada que não é feito pra ela ela não é uma uma pessoa sanguinária não é mas tem uma coisa que ela falou nesse episódio que eu acho muito legal que a Josie falou assim pra ela por que que você é desse jeito? tipo, por que que você é fria assim, né? aí ela falou isso daqui esse trem ele não é o resultado de alguma coisa que eu idealizei eu herdei um projeto de outra pessoa então eu mantenho esse projeto funcionando ela é uma herdeira ali do que aconteceu, né? ela era apenas uma funcionária realmente provavelmente uma boa funcionária uma ótima funcionária provavelmente a projetista a pessoa que deve ser a engenheira-chefe essas paradas ela falou, né? fui eu que projetei o trem inteiro mas o projeto e o ideal era do Mr. Wilford lá, o Sr. Wilford já tô na dúvida se existe o mesmo o Sr. Wilford mas ela fala que ele morreu a Josie fala ah, você esconde muitos segredos a morte do Wilford as crianças mas isso aí é ela que acredita não, eu acho que realmente deve ter acontecido isso então nunca ninguém viu o Sr. Wilford a galera da primeira classe não viu é, ninguém nunca viu sim mas eu acho que até por proteção e manutenção do ideal é igual o conceito de que Deus existe você acredita você precisa ver pra acreditar que ele existe e as pessoas têm medo tipo, eles querem eles querem chegar até o Sr. Wilford mas as pessoas temem conhecer o Sr. Wilford é, vai que ele vai te reprimir por alguma coisa ele é absoluto o poder é absoluto porque ele fala é lei não satisfeita por Dona Melanie estar sofrendo retaliações da terceira classe da segunda classe da galera do fundão dos funcionários que estão se rebelando contra ela da parceira aliada do bordel que agora já não é mais aliada porque ela está aliada à revolução Melanie ainda está enfrentando agora um golpe de estado organizado pela primeira classe ou seja, é muita treta é, tem os caras ricos que estavam na reunião era da primeira classe que chamou a segunda em comando pra falar pra ela subir pra poder tirar o poder da Melanie foi, verdade Dona nem presta atenção mais na série porque eu estava prestando atenção muito na parada da Josie mesmo entendi mas tem esse golpe aí tanto que a menina e ela perde a primeira classe está com golpe a segunda classe está fazendo golpe está todo mundo fazendo golpe todo mundo vão derrubar a Melanie mas o que eu acho legal é que cada vez mais os líderes que sofrem esses tipos de golpes assim eles são mostrados como pessoas que não conseguem estar em todos os lugares e aí é aquela lição básica de uma liderança você não pode liderar sozinho você não pode fazer tudo sozinho a partir do momento que ela tem uma segunda em comando que é chamada pra dar um golpe nela pra assumir o lugar dela foi chamada pela primeira classe pra isso no momento que ela vai contar pra Melanie o que está acontecendo a Melanie briga com ela e dá esporro nela e fala eu tenho mais o que fazer eu tenho preocupações você acha que eu fico aqui de palhaçada no trem fala coisas que você pega a sua liderança se isola como chefe e coloca todo mundo embaixo sem conhecimento nenhum aí a menina fica tipo ok realmente ela não sabe lidar com tudo que está acontecendo vou participar do golpe aquilo ali é a validação que ela precisava então assim muito burra não foi preparada pra liderança mesmo e é por isso que eu acho que a morte do Wilford não foi uma coisa organizada não foi uma coisa que todo mundo esperava que acontecesse eu acho que em algum momento eu espero de agora até o final da temporada a gente veja a morte dele e eu imagino que ela tenha sido assim ele morreu de repente por alguma coisa inesperada e ela precisou assumir a posição dele por ela estar preparada e ter projetado o trem eu acho que nem ela queria nem ela planejava nem ele planejava ter ela como substituto sabe o que eu estou achando eu ainda acredito que ele vai aparecer a banda está muito na fé do senhor Wilford eu acredito que eles vão fazer a revolução vão tomar e ele vai aparecer a Melanie é um mal necessário sim porque ela realmente conhece todo o trem sim então o conhecimento dela protege ela de uma forma absurda só que sabe qual é a mente da humanidade é a mente do que o cara falou pra segunda em comando lá que ele virou pra ela e falou assim obrigada pela sua voz no dia que tudo quase se destruiu você é muito necessária ela é a pastora necessária entendeu dentro da comunidade aquela que dá acalento e tudo mais não é a pessoa que está mantendo a comunidade viva tecnicamente financeiramente é quem abraça ser humano ele quer ganhar carinho quer ganhar é tipo cachorro bom garoto é isso eles esperam bom garoto todo mundo espera a mãozinha assim bom cachorro sabe comenta aí o que você achou do sétimo episódio de snowpiercer faltam três pra terminar a primeira temporada os links dos vídeos dos episódios anteriores estão todos aqui na descrição eu espero que vocês estejam gostando de alguma forma pelo menos do nosso bate-papo pós-episódio vamos segurar na nossa mão aqui e seguir até o final nessa tortura beijo e até a próxima tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri